Pobre, louco, favelado, moleque sonhador Desde cedo foi pra luta, guerreiro merecedor Sempre busco sua melhora, leito em cima da batida E a mente traz lembranças de uma vida sofrida Sua coroa batalhou pro melhor ela poder dar Mesmo na dificuldade eu nunca deixei de sonhar E hoje em dia tudo tá melhor, graças a Deus Agradeço de verdade, quer fortalecer Hoje eu sei que é uma fase, tudo vai passar Deixa o moleque sonhar Dá uma vida perfeita pra minha cor E eu vou chegar lá E eu vou chegar lá Ai, 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 ai Mas eu sei que é uma fase, tudo vai passar Pobre, louco, favelado, moleque sonhador Desde cedo foi pra luta, guerreiro merecedor Sempre busco sua melhora, leito em cima da batida E a mente traz lembranças de uma vida sofrida Sua coroa batalhou pro melhor ela poder dar Mesmo na dificuldade eu nunca deixei de sonhar E hoje em dia tudo tá melhor, graças a Deus Agradeço de verdade, quer fortalecer Mas eu sei que é uma fase, tudo vai passar Deixa o moleque sonhar Dá uma vida perfeita pra minha cor E eu vou chegar lá E eu vou chegar lá E eu vou chegar lá Mas eu sei que é uma fase, tudo vai passar Deixa o moleque sonhar Dá uma vida perfeita pra minha cor E eu vou chegar lá E eu vou chegar lá E eu vou chegar lá Ai, 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 ai Mas eu sei que é uma fase, tudo vai passar Pobre louco, fabilado, moleque, sonhador Desde cedo foi pra luta, guerreiro me sentou Como sempre postou sua melhora, letra em cima da batida E a mente traz lembranças de uma mena surpresa Pobre louco, fabilado, moleque, sonhador Desde cedo foi pra luta, guerreiro me sentou Sempre postou sua melhora, letra em cima da batida E a mente traz lembranças de uma mena surpresa Sua coroa